Olá, está começando agora a edição semanal do Olesk em Dia, com as principais informações do Parlamento catarinense. Confira os projetos que foram aprovados em plenário nesta semana pelos deputados estaduais. A descompactação da tabela salarial do Magistério Público Estadual foi aprovada em plenário. Na prática, a medida aumenta o vencimento dos professores efetivos do Estado por meio do reajuste das faixas salariais previstas no plano de carreira da categoria, que leva em consideração o tempo de serviço e a qualificação. A previsão é de que a matéria de autoria do Governo do Estado seja retroativa a setembro deste ano. O Executivo estima que a descompactação da tabela seja de aproximadamente 10%. O governo pretende, desde o início da negociação com a categoria, que a categoria se capacite. Com esse incentivo, com esse incremento, que chega a quase meio bilhão em três anos, o governo espera que os professores se capacitem, que façam pós-graduação, enfim, fomentem a instrução melhor e tenham resultado prático em sala de aula. Não tem descompactação da tabela, tem reajuste. Esse reajuste, ele incide sobre a carreira, mas a maior conquista nesse momento, ela é a garantia de que o piso passa a ser pago enquanto piso e não como complemento de renda. O governo já assumiu o compromisso de rever o desconto dos 14%, uma injustiça que havia sido cometida pelo governo passado. O governo já cumpriu a promessa de aumentar o vale alimentação, já está valendo. O governo agora cumpre mais uma promessa assumida com a categoria e com o Estado de Santa Catarina da valorização do magistério. O governo apresentou um projeto que oferece reajuste. Em alguns casos, ainda não foram atingidos trabalhadores 100%. Temos trabalhadores que foram excluídos desse processo. Então, a nossa caminhada agora é na busca de uma carreira sólida que valorize principalmente a formação e qualificação dos nossos trabalhadores. Outro projeto de lei, também de autoria do governo do Estado, foi aprovado pelos deputados estaduais. A proposta cria em Santa Catarina o programa Farmácias Solidárias e Comunitárias. O texto estabelece regras e autoriza essas farmácias a receberem medicamentos não utilizados pela população. A ideia é que elas fiquem responsáveis por receber a doação dos medicamentos e produtos voltados à saúde, façam a triagem dos itens e depois disponibilizem os medicamentos gratuitamente para a população, conforme a avaliação de um profissional técnico. De acordo com o projeto, medicamentos de uso controlado e antimicrobianos só poderão ser doados por pessoas jurídicas. Possibilitar tanto ao público quanto ao privado a instituição das farmácias solidárias em Santa Catarina, que nada mais é simplificando do que estabelecimentos devidamente autorizados a isso, a receber doação de medicamentos, que estão com prazo de validade curto, ou com uma pessoa física que queira doar, uma pessoa jurídica. Esses estabelecimentos catalogam esses medicamentos, atestam a sua, a veracidade desse medicamento, que ele está dentro do prazo de validade, que ele é real. E esses medicamentos, depois desse atestado, eles são doados à população que mais precisa. Também foi aprovado o projeto de autoria do deputado Jair Mioto, que torna obrigatória a realização do teste de DNA em recém-nascidos para detectar a atrofia muscular espinhal, popularmente conhecida como AMI. A AMI é uma doença degenerativa rara e progressiva, que interfere na condição motora dos portadores, afetando a capacidade de caminhar, comer e até respirar. Todas as propostas aprovadas em plenário aguardam a sanção do governador para serem transformadas em lei. É a principal causa genética de mortes em bebês e um em cada 10 mil acaba tendo essa atrofia muscular. Então, com esse exame sendo feito já, junto com o teste do pezinho nos primeiros dias, o exame de DNA, vai poder detectar a anomalia e poder trazer o tratamento com bastante antecedência, de forma precoce, que pode minimizar os efeitos e pode trazer um resultado muito bom para a família. Veja agora os projetos aprovados e debates realizados pelas comissões do Parlamento. Após análise de uma emenda feita na Comissão de Saúde, o PL que instituiu a realização do teste do reflexo vermelho, também conhecido como teste do olhinho, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e já está pronto para ser votado em plenário. Segundo o texto do projeto, o teste deverá ser feito nas maternidades e hospitais públicos e privados do Estado para a detecção de retinoblastoma em recém-nascidos, nas primeiras 72 horas após o nascimento. Em caso de diagnóstico positivo, os pais ou responsáveis deverão ser comunicados imediatamente e a criança encaminhada para o tratamento. A expansão da rede de energia trifásica na área rural de Santa Catarina foi tema principal da reunião da Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. O diretor de distribuição da Celesc participou do encontro e falou sobre o andamento das obras para a ampliação da rede. A expectativa é que ainda neste ano sejam concluídos os 500 quilômetros de expansão anunciados no ano passado, atendendo 91 municípios. A gente sabe que a demanda é muito maior do que os 500 quilômetros, mas nós temos, evidentemente, que louvar o governo por ter dado início a esse programa tão importante para fazer com que a agricultura possa se modernizar, possa investir em máquinas e equipamento, em automação, elevar os níveis de produtividade e a energia elétrica trifásica é a principal demanda que as propriedades rurais têm pedido de ação do governo do Estado. A rede monofásica, ela limita a potência, ou seja, a quantidade de energia e de potência instalada na unidade consumidora, no caso do agronegócio. Então, quando tudo aumenta para o trifásico, muda de uma fase para três fases, isso amplia a capacidade de instalação, ou seja, pode comprar equipamentos com maior potência e, dessa forma, produzir mais. Confira agora as discussões realizadas pelas bancadas regionais do Parlamento durante esta semana. A bancada do Oeste debateu o atraso do pagamento dos geradores de energia elétrica em Santa Catarina. De acordo com a deputada Luciane Carminati, do PT, a companhia está com os atrasos na compensação de créditos para os consumidores, cooperativas e empresas desde maio. Será realizada uma reunião dos parlamentares com o presidente da Selesc e o secretário adjunto da Casa Civil para tratar do assunto. Alguns dos temas que serão tratados serão a diferença entre os valores gerados e os registrados pela companhia, o fim da isenção tributária com a cobrança de impostos como ICMS, PIS e COFINS e créditos abatidos da fatura dos usuários que adquiriram a energia. Desde maio, quando a Selesc implantou o novo sistema de cobrança das tarifas, deixou de acreditar para as unidades geradoras que produzem energia na sua tarifa. Então, se eu produzo energia, não está sendo compensado aquilo que eu produzo e, portanto, eu estou pagando a tarifa cheia. Esse é um problema. O outro, diante das reclamações, a Selesc tem feito o pagamento, mas tem proposto de pagar parcelado em até 12 vezes. Esse atraso de maio até agora. E, por fim, tem também essa questão de não bater os dados que a Selesc tem levantado com o valor em si. Os deputados que integram a bancada do Sul também se reuniram com o secretário do Estado e da Infraestrutura de Mobilidade. Em pauta, o progresso das obras da SC-108 no sul catarinense. Prefeitos, vereadores, lideranças políticas e representantes comunitários da região participaram da reunião e se mostraram apreensivos com rumores de paralisação das obras de duplicação da rodovia. Um novo cronograma das obras deverá ser apresentado pelo governo do Estado e pela empresa vencedora da licitação. Uma obra extremamente importante. É a obra de maior volume financeiro do Estado de Santa Catarina e que impacta muito na região toda de Criciúma, que é a maior cidade do nosso sul. A preocupação dos deputados é que a obra está andando em passos muito lentos, então existe uma pressão popular para que a obra tenha mais celeridade por parte dos vereadores, dos prefeitos que aqui estiveram. Dentro de um contrato estabelecido, de uma licitação vencida por essa empresa, o contrato praticamente é uma obra de dois, três anos, é lógico, é lógico, já há um atraso dessa obra. Nós ficamos praticamente um ano parado, por quê? Porque nós fomos realmente, realmente, fiscalizar todos os contratos que nós tínhamos para ver se nós teríamos condições financeiras e executar. Então, nós vamos estar muito vigilantes, cobrando, eu acompanho muito em todo o Estado e não é diferente essa obra Uruçanga, Cocal e Criciúma. Então, não tenho dúvida alguma que dentro do contrato que foi estabelecido pela empresa, talvez aditivar o tempo, mas eu não tenho dúvida alguma que o recurso é garantido pelo governo do Estado através do governador Jorge Ninho. Durante reunião da Frente Parlamentar do Corredor Rodoviário Litoriano Norte, o secretário de Estado e Infraestrutura e Mobilidade, Jerry Comper, confirmou a assinatura das ordens de serviço para a elaboração dos projetos executivos da rodovia Via Mar, que deverá ser construída paralela à BR-101 Norte. A nova rodovia terá 144 quilômetros de extensão e vai ligar a área industrial de Joinville até o contorno viário da Grande Florianópolis. Pela demanda, pelo crescimento, pela pujança econômica da região que nós estamos falando, todo e qualquer investimento tem viabilidade, porque é a região que mais cresce em Santa Catarina e uma das que mais cresce no Brasil, onde tem os melhores IDHs, onde tem a melhor renda familiar, onde tem o principal parque industrial, onde tem o maior parque aeroportuário, onde tem o maior polo turístico. Então, nós não temos dúvida da viabilidade econômica da obra. 3 mil pessoas das 200 APAES de Santa Catarina participaram durante três dias do 18º Congresso Estadual das APAES, entre os dias 20 e 22 de outubro, em Balneário Camboriú. Com o tema Pessoas com Deficiência, perspectivas contemporâneas nos diferentes ciclos de vida, a iniciativa contou com o apoio da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Escola do Legislativo do Parlamento Catarinense. O evento contou com a presença da primeira secretária da mesa, diretora da Alesc, deputada Paulinha do Podemos, do deputado Mário Mota do PSD, do presidente da Federação das APAES de Santa Catarina, da presidente da APAES Balneário Camboriú, entre outras autoridades. O plenarinho da Assembleia Legislativa deu espaço nesta semana para uma audiência pública da Ouvidoria Geral Externa da Defensoria do Estado. A audiência teve como objetivo a prestação de contas da Ouvidoria durante o bienio de 2022 a 2024 e também a apresentação e encaminhamento da Carta Compromisso de Santa Catarina do Conselho Nacional que representa o órgão. Ainda, o evento marcou oficialmente a posse de Maria Aparecida Calvila como Ouvidora Geral Externa da Defensoria Pública de Santa Catarina para o bienio de 2024 a 2026. As ouvidorias são um mecanismo de interlocução social. Elas existem para estabelecer o diálogo com a sociedade civil, seja no âmbito individual ou no coletivo, para trazer as pessoas para dentro da Defensoria Pública para que elas possam exercer a sua voz. Nós entendemos que é um momento relevante, estamos aqui apoiando uma audiência pública que não é de iniciativa da Defensoria Pública em geral, mas da nossa ouvidoria externa e a importância é muito simples. Nós temos hoje 112 comarcas no Estado de Santa Catarina e temos apenas 26 comarcas atendidas pela Defensoria Pública. Então é fato, inegável, notório e reconhecido pela instituição de que nós precisamos avançar e avançar bastante. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!